Oi, oi divinas e divinas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um modo fácil, tá? Que eu preparo minhas sardinhas. Sardinhas frescas, tá, gente? É super prático de fazer, facinho. E eu vim compartilhar com vocês porque eu gosto muito de estar preparando e deixo em conserva na geladeira. Depois eu vou ser colocado no lanche, no macarrão, no arroz. Gente, dá pra aproveitar, principalmente pra você que tá fazendo dieta, é uma super dica porque ela é super rica em proteínas e ômega 3. Falar nas outras vitaminas que a sardinha tem, gente. Então, assim, muita gente acredita que proteínas são whey, frango e ovo. Não, gente. Tem variedade de alimentos aí que às vezes você nem conhece que é riquíssimo em proteínas, tá? O nosso corpo necessita de proteína e ômega 3. E a sardinha é o alimento mais rico, tá? Em proteínas e ômega 3. E tem muita gente que ainda nem sabe disso. Sem falar que é super baratinho. Pra mim, tá? Rende a semana toda, tá? De boa. Eu vou mostrar o modo fácil que eu gosto de estar fazendo, tá? Tem outras maneiras de fazer, mas eu acho esse mais prático. E pra mim é o melhor, tá? Antes, você que é novo aqui no canal, tá aqui pela primeira vez, aproveita agora. Se inscreva aqui embaixo, tá bom? Aciona o sininho porque vai vir muitos vídeos bons aqui no canal, tá? De suplementos caseiros, vitaminas caseiras. Tudo que ajuda a aumentar a massa muscular. E também tem variedade de outras receitinhas aqui também. Então, olha, já se inscreva pra não perder, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu preparo essa sardinha em conserva, tá bom? Vem comigo. Bom, gente, eu vou ensinar pra vocês essa receitinha que eu amo, tá? É um escabeche de sardinha, que ela é super nutritiva, gente. Vale a pena você estar fazendo na sua casa porque tem muita proteína. A das melhores proteínas, fontes de ômega 3, vitaminas, minerais, peixe tem tudo, tá? Tudo que nosso corpo precisa, a sardinha é considerada a melhor fonte de proteína de ômega 3 também, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui o que eu costumo fazer também no meu dia a dia, que eu amo. É esse escabeche de sardinha. Receita fácil de fazer, vai ficar bem gostosinha, tipo a sardinha em lata, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu preparo esse escabeche. Então, vamos precisar aqui de tomate. Pode ser qualquer tomate, tá, gente? Eu vou usar esse tomate aqui, tomate cereja, tá? Mas pode ser qualquer tomate, coentro picado ou salsinha, tá? Você pode escolher um dos dois. Eu preferi escolher aqui o coentro. Então, eu vou colocar aqui um alho, tá? Então, e um alho. Uma cebola grande picada, tá? Grosseiramente assim, tá bom, gente? Porque a cebola também tem muita gente que não gosta, então não use. Mas a cebola, pra mim, faz a diferença, tá? Eu amo cebola. Eu coloquei aqui uma folha de louro, né? Mas como eu tenho umas folhas muito pequenininhas, eu vou colocar duas folhinhas pequenininhas de louro. Meio copinho americano de vinagre. Pode ser... Eu tô usando o branco, pode ser o de vinho tinto também. Meio copo americano de azeite. Ou, se você não tiver azeite, pode ser um óleo aí de milho, um óleo de girassol, tá? Que seja um óleo saudável. E as sardinhas, tá? Eu já comprei aquelas em saquinhos de supermercados, tá? Elas vêm com escama. Eu tive que tirar as escamas dela. Mas é bom que ela já vem limpa. Ou você compra aí no peixeiro aí, tá? Aquelas sardinhas fresquinhas. E já deixa limpinha. Então, fica, gente. É uma maravilha, tá bom? Eu vou começar aqui o preparo. Então, vamos precisar de uma panela de pressão. Primeiro, eu vou colocar aqui um pouquinho do azeite no fundo da panela, tá, gente? Assim. Agora, eu vou colocar... Agora, eu vou colocar as sardinhas. Deixa eu ter aqui. Aqui tem um quilo de sardinha, tá bom? Agora, eu vou colocar os temperos. Pode estar colocando em camada, tá? Eu já gosto de colocar assim, já misturar tudo. Vou colocar aqui o vinagre. O tomate eu vou picar assim, tá? Só no meio. Vou partir ao meio. Agora, eu vou colocar aqui o alho. E vou finalizar com o restante do azeite. Agora, com uma colher aqui, eu vou dar uma mexida um pouco. Agora, gente, eu vou colocar os temperos que eu gosto, tá? Que é, eu vou colocar aqui pimenta do reino. É, eu vou colocar um pouquinho de colorau. Os temperos é bem a gosto, tá? É um cominho. Então, você coloca os temperinhos aí que você gosta. Pintadinha de alecrim, que eu gosto muito. Já coloquei o sal, os temperos, tá? Dá mais uma mexidinha aqui pra pegar gosto. Então, agora eu vou tampar a panela, tá? Colocar a tampa aqui. Vou levar ao fogo baixo, tá, gente? Não no fogo alto. Por uma hora. Então, depois de uma hora, você mantém a panela fechada, tá? Só abre no dia seguinte, tá, gente? Então, essa receita é assim mesmo. Não precisa você ficar abrindo pra conferir, não. Deixa a surpresa para o dia seguinte, tá bom? Mas sempre em fogo baixo. Marca uma horinha. Não deixa passar, tá bom? Você marca uma horinha certinho. Então, eu vou colocar o meu aqui uma hora. Vou deixar a panela fechada até amanhã. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Então, gente, aqui já é outro dia, tá? Agora eu vou abrir a panela. Eu deixei uma hora. Depois que esfriou, eu coloquei na geladeira, tá, gente? Não abri, tá? Agora que eu vou abrir. Como é que ficou? Nossa, ficou com uma cara bem boa, né? Um belo escambeche de sardinha, gente. Então, eu vou pegar aqui uma colher aqui, vou mostrar pra vocês. Coloquei na geladeira, ele ficou bem firme, tá? Eu vou colocar aqui no prato. E aqui com um pouquinho de arroz, nossa, fica muito gostoso, muito bom. Então, gente, aqui é carregado na proteína, no ômega 3, vitaminas, minerais. Gente, vale muito. E a sardinha é super baratinho. Dá pra você fazer um panelão aí pra comer na semana toda. Olha, eu vou abrir aqui a sardinha. Então, assim, quer ver? Olha, dá pra você abrir aqui a sardinha. Eu tiro a espinha, tá? Dá pra você abrir até... Ela fica com a espinha bem molinha. Tem gente que até come, sabe? Até aquelas sardinhas enlatadas eu tiro, tá vendo? Eu tiro isso aqui do meio. Pelo menos essa espinha aqui do meio. Então, essas espinhas pequenininhas, ela fica bem molinha. Olha só. Então, ainda nem esquentei. Tá gelado, né? Que eu acabei de tirar da geladeira. Olha, mas já deu água na boca. Ai, que delícia. Então, aqui, eu só tirei pra mostrar pra vocês, tá? Coloca um pouquinho de arroz aqui, ó. Super nutritivo. Um almoço que vai me satisfazer durante o dia. Com proteínas, vitaminas, minerais, ômega 3. É um almoço perfeito para o meu dia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Que é super facinho pra você tá fazendo aí. Então, sem falar que dá pra deixar até 10 dias, tá? Guardar na sua geladeira e fazer uma quantidade grande. E ficar aí consumindo com lanchinho, com torradinhas, com arroz, como eu disse, macarrão. Gente, tudo fica bom com essas sardinhas que abeste, gente. Então, não esqueça de deixar aí o seu like se você gostou, tá bom? Então, gente, vocês viram como é fácil. Colocou tudo na panela de pressão, ó. Já tá super pronto. O único ponto, né, que muita gente pode não gostar, é que você tem que deixar de um dia para o outro. Mas não é que você tem obrigatório. Você pode comer, abrir no mesmo dia a panela e comer. E eu gosto, sim, de deixar de um dia para o outro. Para que aquelas espinhas, sabe, no meio da carne, no meio da sardinha, ficam mais molinhas. Então, você sente como se você estivesse comendo a sardinha em lata. E você não nota, tá, aqueles espinhos todos. A não ser aquela espinha do meio que você retira facilmente, tá bom? Então, é só por esse motivo mesmo, tá? E ela também fica mais incorporada no sabor. Mas, então, fica a gosto, tá bom? Então, gente, é. Se você gostou, deixa aquele like aí para que eu possa saber que você gostou desse vídeo. E também me segue no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo na descrição. Porque lá no meu Instagram também tem receitinhas que você perdeu aqui no canal. Tem o meu cotidiano. E tem muito mais. Estou te apartando lá, tá bom? E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. E até o próximo.